Grêmio e Inter decidem neste final de semana mais uma vez o Campeonato Gaúcho. Na prática vai ser só a 15ª vez que eles definem o Campeão Gaúcho num jogo entre eles. Até hoje na história, 7 conquistas para cada lado, então de certa forma é um tirateima. Mas antes dessa decisão eu te pergunto, mas antes dessa decisão eu te pergunto, você lembra de casos de jogadores que saíram de um time e foram direto para outro nessa questão de Clássico Grenal? Eu sou o Matheus Schenck, esse é o NoSenseFootball, bora pro vídeo. O NoSenseFootball está chegando perto dos 5 mil inscritos no YouTube. E pra comemorar essa marca importante, quem vai ganhar o presente é você. Sim, esta linda camisa do Bangu aqui, retrô de 1966, ano do time Campeão Carioca, pode parar na sua casa. É muito fácil, você vai conferir o card que está aparecendo aqui pra você e se ligar na nossa promoção dos 5 mil inscritos. Participa, hein? Nos anos 70, o volante Batista foi um dos nomes mais importantes do super time do Inter. Ele foi tricampeão brasileiro no Colorado e ainda ganhou 4 gauchões entre 75 e 81. Só que ele também foi um dos primeiros vira-casacas da história a deixarem Porto Alegre embasbacada. No último jogo completo no time, em março de 81, Batista ajudou o Inter a humilhar o Palmeiras. 6 a 0 com dois gols dele. Dois lindos gols, diga-se, e ainda uma assistência. A atuação foi tão magistral que no dia seguinte, Batista foi titular na seleção brasileira no último jogo das eliminatórias da Copa, no 5 a 0 sobre a Venezuela. Só que no próximo jogo dele no Inter, começou o fim da história. Uma entrada feia de Merica do Sport resultou no volante colorado quebrando a perna. Durante a recuperação, Batista viu o contrato dele se encerrar, e o presidente do clube, José Asmus, queria renovar com valores mais baixos. Neste meio tempo, o Grêmio se aproveitou disso, foi lá e comprou o passe do Batista. Surpreendente! Na apresentação, o jogador falou, os gremistas vão ver em campo o mesmo Batista que jogava pelo Inter. A vontade de ganhar do Inter será a mesma que tinha até terça-feira de faturar o Grêmio. No Grêmio, o sucesso em termos de títulos foi menor. Batista ajudou o time no vice-campeonato brasileiro de 81, o que lhe garantiu a convocação para a Copa de 82. Em 1994, Zé Alcino marcou 23 gols na segunda divisão gaúcha pelo São Borja. Isso lhe rendeu um empréstimo ao Internacional, mas ele ia brilhar mesmo no outro grande de Porto Alegre. O gol mais famoso de Zé Alcino no Inter foi, de fato, inútil. Foi o gol de honra no último jogo do gauchão, numa derrota de 2 a 1 para o Grêmio. Mas o número de gols dele no Brasileirão foi o mesmo, um só. Acabou devolvido ao São Borja no final da temporada. Só que, imediatamente, Felipão, técnico do Grêmio, buscou o atacante. A história de Zé Alcino mudaria no tricolor. Logo no primeiro jogo oficial, gol contra o São Luís. O primeiro de 12 ao total na temporada de 96. Era o reserva imediato de Jardel, e assumiu a titularidade após a saída do goleador, que foi até titular no jogo final do Brasileiro contra a Portuguesa. Em quatro anos, o atacante conquistou mais cinco títulos. Falando no Grêmio multicampeão de Felipão nos anos 90, um outro jogador bastante querido naquela época pelos gramistas era o Carlos Miguel. No começo dos anos 2000, ele ainda era um jogador bem importante. Foi quando parou no Internacional. Isso que, em 2001, Carlos Miguel esteve na Copa das Confederações e até gol fez. Ano seguinte, assinou com o Inter em um contrato de risco. Em caso de bom rendimento, ganharia um aumento que faria o salário dele chegar a 80 mil mensais. Mas o desempenho jamais rendeu. Foram poucos gols marcados e, no fim da temporada, ninguém no Inter fez muita força para renovar. Carlos Miguel, número 11! Em 2003, Carlos Miguel retornou então ao Grêmio. Só que as lesões atrapalharam muito o desempenho em um time que escapou de cair no Brasileirão só na última rodada. Aliás, com um gol só na temporada, ele nem chegou no fim do ano, pedindo uma rescisão ainda em novembro. O próximo exemplo também não teve lá muito sucesso quando trocou um lado pelo outro. Em 2006, o Internacional foi campeão da Libertadores com Jorge Wagner na lateral esquerda. Só que ele deixou o time rumo à Europa no meio do ano. A reposição, Hidalgo, nunca cumpriu as expectativas. Martim Hidalgo havia chamado a atenção pelo desempenho no Libertar, adversário do Inter nas semifinais da Libertadores 2006. Mas, no beira-rio, logo perdeu a condição de titular para o Rubens Cardoso. Aos poucos, foi perdendo espaço. Em agosto de 2007, o contrato de empréstimo junto ao Libertar chegou ao fim. E adivinha? Uma semana depois, ele apareceu no Grêmio. Mas, ao final de um ano, ele só fez 20 jogos como titular e também não deixou saudades. A dupla Grenal não aprendeu com relação a laterais estrangeiros que brilhavam contra um deles e depois iria parar em Porto Alegre. O Bustos, colombiano do Cúcuta, em 2007, foi um outro exemplo. Inclusive, Bustos fez gol contra o Grêmio nessa Libertadores numa campanha maravilhosa do semifinalista Cúcuta, desempenho que rendeu contrato com o tricolor gaúcho. Em meio ano no time, porém, só 19 jogos e um gol marcado. De falta, claro. Mas, só. Ao final do ano, ele foi embora e, semanas mais tarde, reapareceu no beira-rio. Ele assinou um contrato longo de 2008 a 2011. E isso ia se revelar um problemão. Ele até foi titular no título gaúcho do Inter em 2008. Mas, foi perdendo espaço até ser colocado a treinar em separado. Chegou a jogar no Inter B e saiu pela porta dos fundos. Que tal ser bicampeão gaúcho pelo Grêmio e depois pelo Inter? O zagueiro Rodrigo conseguiu isso. O defensor chegou ao Grêmio em fevereiro de 2010 e, aos poucos, foi conquistando a titularidade no time comandado por Silas. O ápice dele chegou na final daquele estadual, com o gol de cabeça no jogo de ida contra o Inter. Ajudou o Grêmio a ser campeão. Porém, problemas disciplinares renderam a rescisão contratual em agosto. No mês seguinte, Rodrigo assinou com o Inter. Mas problemas burocráticos e contratuais fizeram com que ele pudesse estrear no Colorado só a partir de 2011. Foi reserva no time campeão gaúcho em cima do Grêmio. Mas a história no Berahild acabou logo depois, quando ele foi internado devido a uma embolia pulmonar. Um outro zagueiro com histórico de trocar um pelo outro foi o Sorondo. Mas esse viveu com problemas muito sérios de lesões que atrapalharam demais a vida dele em Porto Alegre. Campeão da América pelo Inter em 2010, o uruguaio Sorondo fez só 77 jogos em 4 anos no Berahil. Eram problemas no joelho, na coxa, no tornozelo, na clavícula. Ao final de 2011, o vínculo não foi mais renovado e ele parou no Grêmio. Lá, assinou o contrato, mas com uma cláusula recisória em caso de lesão grave. E adivinha só, foi o que rolou. Num dos primeiros treinos, ele rompeu os ligamentos e a previsão era de 6 meses parado. Sorondo, ao saber que iria deixar o clube, chorou sem parar e emocionou até a diretoria gremista. Em 2010, o lateral-direito Gabriel saiu do Paratinaikos, da Grécia, e chegou ao Grêmio de Renato Portaluppi. Com Renato, o desempenho foi muito bom. Mas quando chegou a Wanderlei Luxemburgo, o jeito foi parar no Berahil. Gabriel aprovou no Grêmio de Renato. Fazia um golzinho aqui, outro ali. Foi um dos bons nomes do time no Campeonato Brasileiro de 2010. Porém, quando chegou a Luxemburgo, Gabriel ficou sem espaço. Até, por fim, rescindiu o contrato com o Tricolor no começo de 2013. O lateral deixou o Olímpico, pegou o carro, andou uns 5 minutos, chegou no Berahil, e no dia seguinte, fechou o contrato com o Inter. Depois de um começo promissor, fazendo até gol no jogo que definiu o título gaúcho, as lesões e as deficiências na marcação atrapalharam. E após 49 jogos disputados, ele deixou o clube ao final de 2013. O último exemplo de um jogador que vestiu as duas camisas foi até bom, viu? Um goleiro bastante veterano. Dida passou todo 2013 no Grêmio. Já com 39 anos, seguro e frio, como sempre na carreira, o momento de maior destaque veio na decisão de pênaltis contra o Corinthians, quando pegou 3, incluindo aquela famosa do Alexandre Passos. Mas o contrato de um ano ficou por isso mesmo, já que Marcelo Grói começava a pedir passagem. E então, Dida, no começo de 2014, fechou com o Inter. Ele assumiu a titularidade sem sombras, e de novo foi um dos bons nomes da equipe. Foram dois anos no Colorado. Após um começo bom de 2014, titular no título gaúcho. O resto do contrato foi desastroso. Participou da derrota de 5 a 0 para Chapecoense, e no começo de 2015 chegou a ser multado por uma ida a um baile funk. Ao total, só entrou em campo uma vez em 2015 e saiu do clube também sem grandes alardes. E agora um caso bônus. Ele não chegou a vestir a camisa do Inter, mas assistiu a uma partida do time no camarote do Beira-Rio, e uma semana depois foi apresentado no Grêmio. Henrique Almeida esteve nos camarotes do Beira-Rio para ver o Inter empatar com o Coritiba 0 a 0 na Primeira Liga. Inclusive, coitado, o jogo foi horrível. O jogo foi em 27 de janeiro de 2016. Na imprensa, a diretoria colorada se apressou em dizer que não tinha nada fechado. Porém, o que se falava é que na quinta, enfim, rolaria a assinatura de contrato. Mas não rolou. Não houve acordo e exatamente uma semana depois, lá estava Henrique Almeida assinando com o Grêmio. O convite veio do Internacional. Eu estava com o meu representante, eu recebi o convite de ir para o Beira-Rio assistir o jogo, só que não tinha nada assinado, não tinha nada certo. Então foi apenas um convite, eu assisti um jogo lá. Só que a passagem dele foi um desastre, viu? Nos quatro anos assinados no contrato, ele cumpriu, bem dizer, meio ano. Depois de um gesto obsceno contra o Atlético Paranaense, o atacante foi afastado e começou a cumprir vários empréstimos. O contrato só foi finalizado no fim de 2019 e ele passou por quatro clubes nesse período. E aí, qual desses nomes fez mais sucesso depois de trocar um pelo outro nessa invalidade granal? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também deixa outros exemplos que poderiam ter sido citados no nosso conteúdo. Para ver mais vídeos é muito fácil, só clicar em algum desses aqui que estão aparecendo para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações, espalha esse conteúdo para os amigos e para ver mais vídeos. Valeu!